Bom, vamos falar um pouco sobre estequiometria, que é um item importante que tem lá na prova do Enem. Cai com frequência, aliás, nos últimos dois anos, caíram algumas questões em relação a isso, que a gente vai até resolver um pouquinho mais tarde. Estequiometria é uma maneira que a gente tem de quantificar as coisas, nesse caso, em relação a substâncias, que participam de um mesmo processo, de uma mesma reação química. Para você entender o conceito, vou começar a te explicar na reação que está aqui no quadro. Para você relembrar, tem algumas coisinhas em relação à reação. A reação mais importante da química é a reação de neutralização envolvendo ácido e base. Ácido mais base dá sempre sal mais água. Então, exemplificando, ácido sulfúrico, que é o ácido mais importante da química, reage com hidróxido de sódio, que é NaOH, formando sal mais água. O sal, nesse caso, é o sulfato de sódio. As perguntas que podem envolver esse processo. Qual é a quantidade de base que eu preciso para neutralizar uma certa quantidade de ácido? Qual é a quantidade de sal que eu formo usando essa quantidade de base? Para você conseguir fazer essa relação, você tem que entender como é que as coisas funcionam em quantidade. Para a gente poder relacionar as quantidades das substâncias que participam de uma mesma reação, a gente tem que balancear a equação. Balancear a equação é determinar uma proporção estequiométrica, determinar qual é a proporção em número de mols entre as substâncias. E aí a gente tem um método para balancear, que é o método das tentativas, que a gente já viu lá em reações. Lembra que a gente segue uma ordemzinha, metal, ametal, carbono, hidrogênio e o oxigênio. Metal que aparece na equação é o sódio. Eu tenho um sódio aqui, mas aqui eu tenho dois sódios. Para ajustar a equação, você coloca o coeficiente 2 na frente dos NaOH. Depois você vai para o ametal. O ametal seria o enxofre. O enxofre aparece aqui com um átomo, do outro lado já tem um átomo de enxofre. Então o coeficiente numérico aqui é 1, aqui é 1, não precisa colocar. Depois você vai para o carbono, não tem carbono, pula para o hidrogênio. São dois hidrogênios aqui por causa de uma molécula de enxofre, com mais dois hidrogênios aqui por causa do Na. A gente tem um total de quatro hidrogênios. Então o coeficiente na frente da água seria um 2 também. Isso, você ainda vai conferir o oxigênio. São 4 com mais 2, 6 oxigênios. Desse lado, 4 com mais 2, 6 oxigênios. A equação está balanceada. Isso quer dizer que a proporção estequiométrica é de 1 mol do ácido para 2 mols de base para formar 1 mol de sal e 2 mols de água. Agora que você sabe quais são os coeficientes estequiométricos do balançamento, você sabe qual é a proporção entre as substâncias. Então nesse caso, qualquer pergunta que o enunciado te faça, você vai sempre chegar nas mesmas proporções. Por exemplo, 1 mol de ácido para cada 2 mols de base para ter a neutralização total do ácido. Então vamos começar a trabalhar nesse esquema. Vamos perguntar, imagina a hipótese. Qual é a massa necessária de NaOH para neutralizar completamente 49 gramas do ácido? Eu vou colocar a informação aqui e a gente vai começar a fazer a conta em função disso. O enunciado falou que nós temos 49 gramas de ácido sulfúrico para serem neutralizados. Qual é a massa de NaOH necessária para isso, do hidróxido de sódio? Para você conseguir chegar até a relação entre essas massas, você primeiro montou uma relação entre o número de mols. 1 mol do ácido é neutralizado por 2 mols de base. Então você vai seguir essa proporção estequiométrica fazendo uma regra de 3, já que é proporcional. Então posso afirmar que a relação entre H2SO4 e NaOH é de 1 mol do ácido para 2 mols de base, só que eu vou escrever isso na grandeza massa. Eu quero descobrir qual é a massa do NaOH em função da massa do H2SO4. O que você tem que lembrar é que a massa que você tem como referência é a massa molar, a massa lá na sua tabela periódica. Somando as massas do 2 hidrogênios com o enxofre com 4 oxigênios, a massa molar do H2SO4 é de 98 gramas. A massa molar do NaOH, somando as massas aqui, você chega em 40 gramas. Como a proporção é de 1 mol para 2 mols, a cada 98 gramas de ácido sulfúrico utilizados, eu tenho que usar 2 vezes 40 gramas de NaOH. Como a proporção tem que ser mantida, se vão ser neutralizados 49 gramas do ácido, quanto de base eu preciso? Você acabou de armar uma regra de 3 com a sua incógnita aqui X. A resposta para isso, fazendo a continha, seria de 40 gramas de base. Resumindo o que a gente fez. Nos problemas de tecometria, você tem que ter, primeiro passo, a equação balanceada, porque é dela que você vai tirar a proporção entre as substâncias em número de mol. Segundo passo, você tem que saber o que você vai usar, qual é a grandeza que você vai relacionar. Lembra que as grandezas podem ser massa, número de mol, número de átomos, número de moléculas, volume de gás, nas CNTP ou fora das CNTP. A gente pode depois, com base nisso, armar uma regra de 3. A regra de 3 é que vai solucionar o seu problema. Então, as três etapas, montar a equação balanceada, relacionar as grandezas que ele está pedindo o enunciado e fornecendo, armar uma regra de 3, e aí você chega na resposta.